O site jojiquixabeira.com está aqui na presença de uma das pessoas que testemunharam o acidente que vitimou uma professora lá na região de Tucano. Nós estamos falando com Josafá Vilas Boas, mais conhecido como Josa, ele que já foi secretário da gestão Itamar e também secretário agora na gestão da doutora Lídia Pinheiro. Josafá, você pode nos contar como foi o ocorrido? Claro, eu posso me encurvar dessa responsabilidade porque afinal de contas a gente presenciou uma cena triste e lamentável, mas a gente viu todo o quadro que estava a 5 metros do acidente. A cena aconteceu na minha frente a 5 metros. A vítima conduzia uma moto Honda Bis. Agora, como foi que aconteceu o acidente? Veja só, nós vinha eu e outro meu colega, vinha de Tucano e íamos para entrar no jogo. E vinha uma, essas duas senhoras, uma moto atrás da gente, mais distante, talvez uns 200 a 300 metros. Como ali naquela entrada para o povoado do Jorro, ela não tem ali bem um trevo, ou seja, uma forma de dar garantia de segurança para os veículos que ali trafegam. Quando a gente vem para entrar no jogo, qual é o nosso primeiro pensamento e preocupação? Sair da pista, sair da pista, ficar de frente com a entrada do povoado do Jorro para ter a visão de ambos os lados, da esquerda para a direita. Para não acontecer o que aconteceu na tarde de ontem. Então eu fiz assim, eu saí da pista, logo depois do primeiro trevo eu saí da pista e me posicionei de frente para a entrada do povoado do Jorro. Eu de fora da pista, na terra. Quando eu terminei de me posicionar, já vi chegando a Bis, ou seja, a moto. Eu não sei se a marca era isso. É a Bis. E o que aconteceu? O que se notou é que vinha imediato até uma lombada, no sentido que vem Araci e Tucano. Vinha um Fiat Uno. Esse Fiat Uno passando direto no sentido Tucano. As duas senhoras vinham na moto, elas não observaram a passagem do carro. E sem descer da pista para tomar esse cuidado, elas resolveram entrar para o povoado do Jorro. Aí houve a colisão que aconteceu, esses fatos. Quando eu olhei imediatamente para a minha esquerda, sentido Tucano, o carro, o Fiat Uno, ia desequilibrado. Chegou ao ponto de colocar o para-choque dianteiro no chão e ficar com a traseira toda no ar. E eu voltei a atenção imediatamente para as senhoras que já estavam estendidas no chão. E lá se juntou os curiosos, mas as pessoas que estavam no momento, era eu e meu colega que estavam comigo no carro. Um amigo aqui de Capiroso também. E aí nós tentamos, tratamos de dar socorro. Como meu carro era pequeno, a carroceria não cabia às duas pessoas e podia gerar uma situação desconfortável. Outras pessoas foram chegando no momento, colocou ali em cima do meu carro, aquela senhora que quebrou a perna. Quebrou o braço, deu para notar a fratura exposta na perna. E ela já estava espumando bastante. Eu fiquei, achando que ela poderia não ter sucesso de vida. E a outra, aparentemente, parece que tinha uma fratura. Mas querendo levantar, tentando levantar, e nós conseguimos. Outro carro foi e conduziu para o hospital lá de Tucano. Mas, em todo momento, eu fiquei, eu vi de frente toda a cena. Se houve, foi uma fatalidade, por parte, a falta de atenção, talvez, desequilíbrio das duas senhoras que iam na moto, da condutora da moto. E que não teve esse cuidado, que terminou acontecendo esse fato lamentável. A vítima que você transportou, foi ela que veio a falecer, né? Estou sabendo agora, tomei como surpresa. É uma professora. É ela que vinha conduzindo a bici. Certo. Se faleceu, estou sabendo agora, tomando conhecimento agora. Lamento, me torci muito, não dormi essa noite, fiquei preocupado. Vi aquela cena na minha cabeça, constante. E, infelizmente, se aconteceu isso, foi lamentável. Inclusive, cheguei no povoado João, as pessoas que me conhecem lá, lamentou, me formou das famílias e tal. Falei com o policial lá, como foi o fato. Perguntei, me coloquei à disposição para ser testemunha se fosse necessário. Não houve nenhuma manobra radical do Fiat Uno. O Fiat Uno passou em linha reta, sentindo a Tucano. E as senhoras, coitadas, não tiveram essa sorte. E esse cuidado de sair da pista para ter a visão, para depois entrar naquela pista muito perigosa. Um tráfego muito grande de veículo. Elas tiveram essa infelicidade. Talvez o destino levasse a isso. Mas não houve nenhuma falta de cuidado em relação. Ou seja, nenhuma manobra, nenhuma invasão de área da parte do outro veículo. Foi uma infelicidade daquelas do senhor naquela tarde. Ok, Jorza. Obrigado pelas suas palavras. E está esclarecido aí os motivos que levaram ao acidente em que vitimou uma professora. Eu até vi, Jorge. Eu sei que alguém de jovem, de Tucano, vai acessar esse site. Eu me preocupei muito com o dono do carro também. Porque ele não provocou o acidente, na verdade. Houve uma falta de cuidado. Talvez até pelas suas atividades. As pessoas, nós somos capazes disso. Dar um branco, uma coisa. E faltou esse cuidado daquela senhora. Eu lamento o que ter acontecido. Mas o rapaz também não teve a culpa. Na minha visão, na minha ótica. Do que eu vi, do quadro que eu vi. Ele não teve a culpa da colisão. Ele ia passando. E foi justamente na hora que ela resolveu entrar. Sem ter tido esse cuidado necessário. Talvez não tivesse acontecido. Da forma que eu fiz. E eu gosto de fazer isso. Posso até um dia cometer uma bobagem dessa natureza. Porque todos nós somos falhas. Agora, a gente tem que ter muito cuidado. Onde não tem trevo, tem que ter muito cuidado. Sair da pista. Parar, analisar os dois lados. Para depois a gente tomar a nossa estrada que a gente tem intenção. E isso não aconteceu. Aí aconteceu. Esse fato é lamentável. Eu até avisei para os policiais. Que tiveram no hospital. Eu disse só, me coloque aqui. Precisa de mim para testemunhar alguma coisa. Eu vi. Não me fujo disso. Foi assim. Assim. Contei todos. Relatei todos os fatos do que eu vi. A cena. Do que aconteceu. Eu vim saber agora para você que a senhora apareceu. Infelizmente, é lamentar. Eu não queria ver um quadro daquele. Eu não tenho vontade de ver nada parecido. Porque foi a coisa mais triste que eu já vi. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado.